Olá, aqui é o Wilson. Vamos fazer mais uma brincadeira aqui com AutoCAD, explorando e aprendendo. Nós vamos desenhar linhas com tamanhos pré-estabelecidos e com ângulos também pré-estabelecidos. Então, o que eu estou dizendo? Vamos na prática aqui, o que é melhor? Comando line, linha, seleciono aqui L, já me deu aqui a primeira ferramenta que aparece é a linha. Eu vou desenhar ela na coordenada 0,0 e fui para o ponto inicial aqui. Poderia fazer em qualquer outro local. Posso ligar em qualquer lugar aqui e fazer. Mas, vamos partir de um ponto que a gente conhece. Aqui, eu quero fazer. O card aqui está com as unidades definidas para metros. Então, vamos fazer um objeto em metros. Eu quero que ele suba, ele vá no sentido Y, 90 graus. Vou colocar aqui 10 metros, vírgula 90. Depois eu vou entender por que ele vai subir. Desculpa, fiz um erro aqui. 10, vírgula 90 e o símbolo de menor. É o que define o ângulo, né? Aí eu fiz a linha. Eu dou enter. Como eu não larguei a ferramenta, ele entende que eu quero continuar desenhando. Agora, olha o legal aqui. O próprio desenho, o próprio card te dá algumas informações referentes ao ângulo. Para desenhar o desenho a 180 graus, ele vem nessa direção, para a esquerda. E se eu desenho a 180 graus, para a direita, é zero. Zero grau. Então, vamos fazer nosso quadradinho aqui. 10. Coloquei o tamanho, vírgula. Agora, eu vou definir o ângulo. Você está vendo que ele está esperando definir o ângulo. Porque o tamanho já está definido. Vou colocar zero e o sinal é de menor. Fez, então, a parte superior. Dá enter. A ferramenta continua ativa. Agora, eu quero que ele desça. 90 graus. Só que não vai ser... Olha só. Para cima, é 90. Para baixo, 90. E agora? Como nós vamos fazer? Aham. Agora apareceu. Olha o detalhe embaixo. Esse 90 que aparece no ângulo, não é o que a gente interessa. O que interessa é o ângulo que aparece embaixo, no endpoint, 4 ponto, alguma coisa, menor, 270 graus. Então, é 270. Então, eu vou digitar o tamanho lá que eu quero. 10, vírgula. 270. Menor. Entra aí. Então, o ângulo que eu estou referindo não é esse. No caso aqui, a gente sabe que vai ser 180, né? E eu poderia simplesmente lembrar aqui os pontos, mas nós vamos fazendo a... Digitando. Então, 10, vírgula. E agora o ângulo. 180. Porque se fosse para a direita, seria 0, né? 180. Sinal de menor. Enter. Fecho o quadradinho. Esc. Saiu. Pronto. Está aqui o quadrado. Montado. Reparem que as linhas são individuais. Elas não... Elas não estão unidas. Né? Apenas visualmente parece que elas são... Mas elas não são o mesmo objeto. Agora vamos fazer o mesmo processo usando polyline. Ok. Né? Poli. Então, já aparece PO. Segunda ferramenta aqui, polyline. Vou definir esse ponto aqui. Vamos fazer um ponto de origem. E vamos fazer o mesmo quadrado. Então, 10, vírgula. 90. Menor. Eu quero... Dá Enter, né? Eu quero que ele venha para a direita. Então, é zero grau. Para a esquerda, 180. Então, 10, vírgula. Zero. Menor. Então, desenhou. Para cá. Parece que é a mesma coisa do line, né? Mas, no final, vai ver o resultado é diferente. Então, vou descer 10, né? Vírgula. Para descer, a gente sabe que é 270. Sinal de menor. Tá aí. E agora, para finalizar, 10, vírgula. 180, né? E sinal de menor. Enter, Enter. Então, tá aí. Qual a diferença desse quadrado para esse? Só de chegar em cima. Veja. Com polyline, as linhas se tornam um único objeto. E já online, você faz linha por linha. Para isso aqui, fica igual a isso. Eu seleciono. Todas as linhas. Botão direito. Grupar. Ou. Aqui, grupar se tornar um único objeto. Só que é diferente desse aqui. Não tem nada a ver. Isso é um grupo. Eu não consigo alterar as bordas. Não consigo fazer nada, a não ser arrastar. Isso. É o objeto. Se eu clico na extremidade, ó. Ele vai se modificando. Porém, eles não deixam de ser unidos. É o mesmo plano. Então. No próximo vídeo. Vou mostrar como fazer com que... Vou explodir aqui, ó. X. Explodiu. Bem que o correto não explodir. É desagrupar. Desculpa aí. Um group. Eu desagrupar. Aí. Explodir, não. Esquece o que eu falei. Então. Tá aqui. Tem uma forma de transformar. Essas linhas em poliline. Né. Onde vai agrupar todos os... Não agrupar. Vai unir todos os pontos. Que se encontram. Né. No próximo vídeo eu explico como é que faz esse procedimento. O interessante aqui, ó. Que eu queria frisar. É o uso. É. Da... 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 Ferramenta... É. Line, né. Ou poliline. Digitando os comandos. Né. E não... Às vezes arrastando e olhando aqui. A alteração que aparece no... Da... Da distância, né. Até da distância que a gente quer. Não. Você já tem um projeto aí. O projeto fala que a lateral é de 12 metros. Por exemplo. Né. 12 metros a lateral. Desse ponto. A partir desse ponto aqui. É... Sentido... Norte. Vírgula. Com o ângulo. Vamos colocar um ângulo aqui. De 45 graus. Pronto. E pra cá. Digue enter. Agora eu vou colocar um outro ângulo aqui esquisito. Sei lá. Vou chutar qualquer um. Uma distância aqui de... Quarenta. Quarenta. Vírgula. Veja. O tamanho já tá... Colocado na ferramenta. O que ele tá esperando você definir... É o ângulo. Desse ponto aqui. Qual o ângulo... Que eu vou querer. Né. Então. Eu vou querer aqui... Sei lá. Noventa. Não. Vou colocar zero. Zero graus. Pronto. Entra. Observe. O ângulo. Que o card vai te dando a dica. Ele mostra que... Pra você fizer o desenho. O próximo. Pra esquerda. O ângulo a ser digitado. É 180. Pra baixo. Pra direita zero. Pra cima. 90. Tá aparecendo. Aqui ó. 90. E pra baixo é 270. Esse 270 aqui. Endoide um pouquinho. Porque aparece os 90. E pra confundir a vida da gente. E o que a gente quer. É o 270 que tá embaixo. End point. Não. O fundo ponto. Então. Então. Vou colocar aqui. Que ela desce. O cursor não precisa ficar virado pra baixo aqui não. Você pode colocar em qualquer lugar. Que não faz diferença. Né. Agora eu vou. Vou colocar aqui os 270. Esse nome não. Pronto. Desceu. Dê enter. Tá aí. Né. Eu posso clicar aqui nesse ponto final. Ou se o desenho continuar com um ângulo diferente. Vamos fazer o segundo. Vamos pegar a dica que ele tá dando aqui ó. 156 graus. Vou digitar uma linha aqui. De 50 metros. Com ângulo de 156 graus. Olha lá. Vamos ver se ele tem uns 156 graus. Não é? 66. Agora. O ângulo. O ângulo. O ângulo. O ângulo. É. Eu vou digitar errado. Estrança. Eu não gostaria de editar vídeo não. Então vai ficar com o Zer tudo aí Tô nem aí É assim mesmo Só mudinho Editando vídeo Erra um ano Que esconder Então tá aí Vou jogar aqui Vamos pescar aqui Desse ponto zero pra baixo Ah tá 45 graus por exemplo Aqui Uns 45 Pronto Só que eu não posso digitar 45 Porque se eu digitar 45 ele vai me dar pra cá Vamos ver 10 45 Olha lá 45 dá pra cá Então qual o ângulo que eu vou Ter que digitar Se eu quero Aqui Né Aqui é zero 45 Se eu digitar vai decair aqui 45 mais 45 é 90 Mas se eu digito a partir desse ponto vai parar aqui Aqui é o 180 Aqui é o 135 Então Pra eu chegar nesse ponto aqui Qual que eu digito É só observar Vai mexendo com o cursor E veja aqui pra esquerda Aumenta E chega no ponto zero 270 Então se 270 Então se 270 Se 270 é aqui E aqui é zero Qual é a metade Entre os dois Então calcular Se daqui Zero Até aqui é 45 E se daqui do zero Até aqui é 90 E se aqui do zero Até aqui é 180 Então eu vou calculando Se daqui é 180 Mais 45 Né Tem um monte de cabeça E matemática vai saber 180 mais 45 Eu não sei Não tem Já é só um Quase duas da manhã Então a matemática aqui é mesmo Mas vamos pegar aqui 180 8, 9, 10, 11, 12 Então Vai dar Colocar 200 aqui Vamos colocar aqui um algo de 180 Vou colocar 200 Deu nosso ângulo Aqui Não importa o valor do ângulo É só pra ter A ideia do seguinte E se eu estou Me dirigindo antes de horário O ângulo Vai aumentando o seu valor Né Cheguei no 180 Então Se eu quero algo abaixo Do 180 Do lado esquerdo Então tem que ser de 180 Até 270 Entendeu? No caso Os 45 graus Os 45 graus Dessa reta Para essa reta É aqui Só que não é 45 Porque 45 é isso aqui Contando a partir desse ponto Então qual o ângulo Daqui Para cá Nós temos de contar Aqui Aqui Daqui Daqui Pegar dessa linha Até essa 90 Agora eu pego 90 Como referência A essa linha Aqui 180 Como referência A essa linha Então vai ser 180 Mais 45 Mais 45 Então a ideia É entender Para que lado Que o ângulo Que vai crescendo O ângulo A partir do ponto zero Que se eu estabelecer Do lado esquerdo Ele vai aumentando O seu valor Então se eu quero Desenhar aqui O ângulo de 139 Vou desenhar 10 Bígula 139 O ângulo Pronto E pra cá Entendeu Então Eu Aqui Esse ponto aqui 225 Contando a partir Do ponto zero Daqui Pra cá Então daqui Do ponto zero A esquerda A esquerda Vai dar Os 225 graus Aqui Do zero Pra cá Aqui Do 170 Né 270 Esse 90 Que tá aparecendo É daqui Pra cá Né Mas como a gente Tá olhando O sentido Antiorário É o ângulo De baixo Que a gente Importa pra nós E aqui Vai ser Quanto Vai ser Os 270 Mais 45 Né Então É só pra ter Essa ideia Pra eu fazer Pra eu fazer um desenho Onde tem necessidade De ser específico Em ângulos Então é assim que a gente vai fazendo Ok Então brincando E aprendendo aí Com o autocad Né Ferramenta poderosa Eu não trabalho Com Não uso o cat Pra desenho de Civil Minha parte Mais elétrica Eletrônica Né Mas o princípio Se aplica o mesmo Pra qualquer Finalidade Que for usar Mecânico Então É genial Então o ângulo Que a gente Já aprendeu Um pouco Só usando Online Quanta coisa Já deu pra aprender Né Só de Selecionar Uma ferramenta E observar Os parâmetros Que aparecem A gente tem Ideia De como O cat Ele tá A grosso modo Dizendo Raciocinando Como que ele Entende O universo Dele O universo Do cat Né Então a gente Vai entender Melhor Ok Falou Obrigado